Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O esporte pode estar perto de receber uma bolada nos próximos dias, que chegaria em uma hora oportuna, após o prejuízo de cerca de 5 milhões de reais, com os jogos realizados de portões fechados, e com o público especial, porém sem cobrança de ingressos no início da Série B, em decorrência da punição imposta pelo STJD, após confusão no jogo contra o Vasco na Série B 2022. Segundo o portal, Máquina do Esporte, a Serengeti A7 Management, investidora dos clubes da Liga Forte Futebol, LFF, pagará, nesta semana, um adiantamento aos clubes que assinaram o contrato com ela. Segundo a Máquina do Esporte Apurou, o montante será de 331 milhões de reais. O pagamento seria de 379 milhões de reais. No entanto, dois dos 26 times da LFF não assinaram o acordo. Internacional, e ABC. O clube gaúcho está com a aprovação do contrato presa no Conselho Deliberativo, que ainda não decidiu sobre o assunto. Já a equipe Potiguar enfrenta problemas jurídicos internos para aceitar a proposta. O Internacional é o clube que teria direito ao maior pagamento, com 44 milhões de reais. Sem o Colorado, Atlético Mineiro, e Fluminense serão os times com maior remuneração, com 43 milhões de reais. Já o ABC, lanterna da Série B do Brasileirão, figura entre as equipes com direito a uma parcela menor, de 4 milhões de reais. Segundo o Portal, o esporte terá direito a cerca de 14 milhões de reais nesse adiantamento, sendo o segundo time do Nordeste com maior quantia a receber, já que o Fortaleza terá direito a 24 milhões de reais, e o time da Série B 2023 com maior valor a receber, à frente do Ceará, com 12 milhões de reais. A ideia da Serengeti é de se tornar investidora da futura Liga Nacional de Clubes, com a participação dos 40 principais times do país para a organização das séries A e B do Brasileirão. A proposta do Fundo Norte-Americano abrange uma fatia de 20% dos direitos comerciais arrecadados nos próximos 50 anos. No entanto, sem a unificação das equipes da LFF, e da Liga do Futebol Brasileiro Libra, a investidora estaria adquirindo, na prática, as receitas obtidas com direitos de transmissão de um bloco de clubes. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!